Para iniciar a comparação, o iPhone SE 3 é um smartphone 5G Dual SIM com 13,8 cm de altura, 6,7 de largura e 0,7 de espessura. Por sua vez, o iPhone 13 também é um aparelho 5G Dual SIM, mas com 14,7 cm de altura, 7,1 de largura e 0,7 de espessura. Na parte da frente, o iPhone SE 3 tem tela de 4,7 polegadas HD+, botão Home com sensor de digitais e câmera frontal de 7 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 13, temos display infinito de 6,1 polegadas Full HD+, e câmera frontal de 12 megapixels. Agora, na parte traseira do iPhone SE 3, vem somente a câmera principal de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 13 traz somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone SE 3 foi lançado com o sistema iOS 15 e processador hexa-core junto com 4 GB de memória RAM. Já o iPhone 13 também veio com o iOS 15 e processador hexa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 2018, o iPhone SE 3 tem armazenamento de 64 ou 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o iPhone 13 conta com bateria 3240 e com armazenamento de 128 ou 256 GB ou 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do iPhone SE 3 são a estabilização ótica na câmera traseira, modo retrato e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do iPhone 13 são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com estabilização óptica e modo cinema e modo noite e a proteção contra água e poeira. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Legal, né? Legal, né? Legenda por Sônia Ruberti